Oi gente, meu nome é Renata, eu sou a médica do canal da Macumba e hoje eu vou ensinar 10 banhos atrativos para o amor. Só love. Vamos lá. Papelzinho e caneta, tá gente? Macumbeiro tem que ter papel e caneta. Folha de dama da noite, folha de baronesa, mel, essência de rosa amarela. Vocês vão ferver tudo com água, água corrente, tá gente? E jogar do pescoço para baixo. Não tem dia, não tem hora, não tem lua. Segundo banho. Cinco rosas amarelas, açúcar cristal, fava do amor ralada, água de riacho ou água de poço. Não tem água corrente. Mistura tudo e joga do pescoço para baixo. Dá uma maceradinha nas rosas, né? Assim com muito jeito, sem ir. Amassar elas, pega cada uma das pétalas, vai colocando sobre a água, vai mentalizando, vai chamando seu amor. Uma a uma, com muita calma, com muita paciência, não se faz nada com correria, tá? Com Macumba não se faz nada com desespero, com correria. Tudo é um processo espiritual e energético. Mais um banho. Fava do amor ralada, folhas de pitangueira, açúcar mascavo e um copo de rumo. Vocês vão ferver tudo com água e jogar do pescoço para baixo. Mais um banho. Sete folhas de louro, sete folhas de maçã, sete folhas de roseira, sete tipos de flores diferentes. Flores bonitas, tá gente? Não pega flor com espinho não, flores bonitas. Mel, essência de sândalo. Vocês vão ferver tudo com água e vão jogar do pescoço para baixo. Mais um. Cascas de maçã, raiz de sândalo, é difícil, tá gente? Mas, mel, pedras de rosas vermelhas e champanhe. Deixa essa mistura descansando ao luar. De uma noite, coloca hoje a noitinha, deixa passar a noite lá. A noite de lua, tá gente? Preferência lua cheia. No dia seguinte, vocês vão tomar esse banho do pescoço para baixo. Ai, solope, solope. Mais um banho. Sete rosas vermelhas, sete rosas amarelas, sete rosas cor de rosa, mel e champanhe. Vocês vão misturar tudo e vão jogar do pescoço para baixo, uma noite de lua cheia. Mais um. Canela em pau, cascas de uma maçã argentina, aquela bem vermelhinha, essência de rosa mosqueta, um copo de vinho tinto doce e mel. Vocês vão ferver tudo com água e vão jogar do pescoço para baixo. Mais um. Uma rosa vermelha, um morango, mel, champanhe e pó do amor. Ferve tudo com água e joga do pescoço para baixo. Gente, tudo tem que ser feito depois que vocês já tomaram banhozinho de higiene, tá? Nono banho. Folha de salgueiro, folha de canela, folha de mamona roxa, mel, vinho rosê doce. Vocês vão ferver tudo com água e vão jogar do pescoço para baixo. Décimo banho. Cravo da índia, não tem quantidade, um punhado. Rosas amarelas, açúcar cristal. Ferve tudo com água e joga do pescoço para baixo. Muita cheia e amor no caminho de cada um. Beijo.